Agora não dá pra ver, meu irmão, esse louco só podia dar pra bocha, cara. Eu não vi lá no início. Tá, não, vai. Vem tomar a gelada aqui. Quem? E a gelada aqui. Oi, essa bola não entrou, cara. Ah, tá louco. E aí, olha ali, cara. Ah, não, se eu sou fuleiro de justa. O teu goleiro é esse aí, perdoe. Vê. É, hein, não acabou. Não. O Peruso não jogou, hein? Não. O Peruso tá descansando pra começar o segundo turno com tudo. Ah, meu, o homem bateu, ó, meu. Ah, esse gol aí não podia ser perdido. Olha ali, cara. E lebe. Olha, o Beto tava... O Beto tava bêbado, cara. Tomou uma serva com o Beto aí, junto. O Beto bateu, hein, meu. E aí, olha ali, 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 olha ali